Ei, olha, casaco preto. Estou um bocado à pressa, às vezes... Não faz mal, pode ser mesmo em conta onde andamos. Não. As três cores primárias, diz só. Diz só e estás livre. Diz só e estás livre. Não. Não. Aprendes isso quando tens, tipo, seis anos. Lula, verde, verde. Ai, não. Azul, vermelho e amarelo. Bem. Boa. Tchau, tchau, tchau. Três cores primárias. Três cores primárias. Verde, azul e amarelo. Não? Não. Magenta. Azul, nem... E amarelo. Até agora estás forte. Quais são as três cores primárias? Amarelo, azul e cor-de-rosa. Magenta. Eu digo uma espécie de cor-de-rosa. Não. Magenta é magenta. Que idade é que tenho? Dezoito. Trinta e sete. Se vocês estivessem na gestida há sete anos atrás, que idade é que tinham? Tinha na gestida. Vinte e cinco. Trinta. Ah, só tinha na gestida. Aí, essa é uma trocadilha. Isso é uma trocadilha. Sete anos atrás. Há menos sete. Trinta, não é? Há sete anos atrás. Há sete. Mas obviamente a parte que vai aparecer no vídeo é todo este... É o antecedente. É, há vinte e cinco e apareces um burro. Não, é sete. Há sete anos atrás, passavam sete anos para agora. Pô, isso é trocadilha, cara. Bandeira de Portugal. Vermelho está do lado. Esquerda ou direita? Cinquenta e cinquenta, não? Bandeira de Portugal. O vermelho está de que lado? Esquerda ou direita? Esquerda. Esquerda. Esquerda, bá. Não, é direito. Não é nada. É no direito, é sim. Eu estou no técnico, não. Não estou a tirar a geografia, pá. O vermelho está do lado esquerdo ou direito? Esquerda. Do lado esquerdo ou direito? Esquerda. O vermelho está do lado esquerdo ou direito? Esquerda. Porquê que toda a gente falha esta pergunta? Direito. Oi, amigo. O vermelho está do lado esquerdo ou direito? E aí, pá. Esta é tua, esta é tua. Tu. Direito. Certo. Foste literalmente o primeiro gajo a acertar isso. A bandeira é um bocado ao calhas, por acaso. Revelação. A bandeira de Portugal é assim. Muito rápido. Quantas ilhas tens aos Açores? Oito. Quantas ilhas tens aos Açores? Nove. Nove. Nove, muito bem. Quantas ilhas tens aos Açores? Sete. Não. Tu és um gajo demasiado bom nisto. Sinceramente. Não, por acaso só nove. Ah, só nove. Só nove. Quantas ilhas tens aos Açores? Rápido. Sete. Acertaste. Muito bem. Muito bem. Yeah. Acertaste, yeah. Boa. Quantas ilhas tens aos Açores? Nove. Quantas ilhas tens aos Açores? Nove. Quantas ilhas tens aos Açores? Ilhas nove. Sete. Agora também é cinquenta-cinquenta. Yeah. Como a bandeira. Cinquenta-cinquenta, não? Sete. Mano, era nove. Isso está batido, mano. Está batido. Oi, amigo. Uma cena. Quantos centímetros estão no milímetro? Não, o centímetro é maior. Portanto, zero, um. É, é isso. Muito fácil. Quantos centímetros estão no milímetro? Mil, não é? Mil. Deve ser fácil para ti. Quantos centímetros estão no milímetro? Deixo. Em que século é que Portugal foi fundado? Ah, não, obrigado. Não sabes? Em 1143, século XII, mas... Yeah. Sim, mas, pá, não, depois ainda bem passa. Uma que eu acho que tu possas falhar. Em que século Portugal foi fundado? Quinze. Não faço ideia. Doze. Em que século Portugal foi fundado? Século XII? Está certo. Muito bem. Eu disse ao Calha, juro. Não sabia. Quantos distritos tem Portugal? Se eu sei que não posso saber. Quem está a tua sorte? Dezoito. Sei lá, acerta, tipo... Acerta. Não, acerta. Fui completamente ao Calhares. O quê? Esta merece um cumprimento. Eu vi em Luxemburgo, dezoito anos. E me mandaste por causa disso. Senhora, muito rápido. Quantos distritos tem Portugal? Trilce. Muito bem, senhora. Muito bem, muito bem. Continua-se a dia. Oi, pessoal. Quantos distritos tem Portugal? Quantos distritos tem Portugal? Vinte e três. Vinte e três. Não deve ser isso. Yeah, não é. São dezoito, são dezoito. Mas esteve perto. Bandeira de Portugal. Boa tarde. Não posso mesmo, desculpa. Mas é tipo, boi rápido. Faço duas perguntas. Assim fica um shot mesmo. Eu não tenho mesmo tempo. Ok, desculpa. Não, mas enquanto estamos a andar, eu faço as perguntas. Estás a ver a bandeira de Portugal? O vermelho está do lado esquerdo ou direito? Esquerdo. Esquerdo. Esquerdo, não é? Direito. É direito, é direito. Direito, exato. Espera, aí estou a pensar ao contrário. Pá. Sim. Farás-te logo a primeira. Ah, direito. Isto é bom clipe, é bom clipe. É incomodar o gajo. É suposto o pessoal falhar, pois depois ter piada para o vídeo. Yeah, deixa-me mandar uma pergunta e tu mandas uma resposta mesmo bem à toa, pode ser? Quantos centímetros é que estão no milímetro? Dois. Mano, este gajo é tão burro, não sabe nada. Não é dois. Ok. Só mesmo que é dois. Tchau, tchau, tchau.